Olá meus amores tudo bem com vocês gente hoje eu trouxe essa receita desta pasta que muitas pessoas estão me pedindo para trazer uma receita boa e para que possam vender pois eu falo para vocês eu garanto pode fazer essa daqui que vocês vão gostar muito com produtinho básico que você tem na sua casa gente bateu tá pronto é cinco minutinhos a sua pasta tá pronto para utilizar não tem que ficar esperando cura nada disso porque não vai soda e enquanto você lava suas louças ela já vai tratando das suas mãos se tiver fungos coisas assim você vai ver tudo essas dicas aqui no vídeo gente essa aqui aqui não é aquela pasta para arrancar gordura queimadas essa aqui aquela pasta de dar brilho para você arear os seus alumínios pode lavar louça também Marta pode mas principalmente alumínios olha só essa panela claro todos os alumínios você para conseguir um brilho tem que ser com uma boa pasta e um bom bril né vou fazer um teste gente aqui no pedaço dessa forma essa aqui gente é uma forma lá da reciclagem também todo mundo me pergunta Marta que reciclagem é essa lá na onde vocês é compram é vendem né latinhas e alumínio gente cobre ferro velho é lá que vocês encontram essas panelas velhas e formas velhas você viu olha esfreguei claro mais um pouquinho embaixo da água porque o alumínio quanto mais você esfrega melhor fica olha a diferença ali aonde eu esfreguei a pastinha e aqui totalmente fosca né então bora lá para receitinha de hoje depois eu mostro o resultado final lá para vocês para isso nós vamos precisar de uma barra de sabão IP eu estou utilizando o sabão de coco este é o melhor melhor para pasta viu gente este daqui ó o IP de coco vou ralar aqui neste ralo grosso mesmo porque a gente vai bater no liquidificador então não precisa ser no fininho já quero mandar um grande abraço para você que tá chegando agora para você que já me acompanha beijo no seu coração transferir aqui gente ó vou passar para o copo do liquidificador esta pasta você não precisa tá levando lá ao fogo então ela é muito prática para fazer e agora vamos estar colocando aqui 400 ml de água esta água tá assim bem quente quando ela começar a levantar bolinhas né borbolhas está pronto precisa ser bem fervendo mas bem quente passei aqui já na vasilha para retirar o restinho de sabão que ficou aqui agora vamos a gente está utilizando uma xícara de 250 ml de açúcar cristal pode ser açúcar refinada pode aí coloca só 200 ml tá bom essa aqui já é a mesma vasilhinha que a gente vai utilizar para pôr a pasta em torno de duas colheres das de sopa de vinagre de álcool se você não tiver o vinagre de álcool pode ser o álcool 70 mesmo não coloque mais do que isso detergente preciso ser o de coco gente o de coco parece que é melhor para limpeza para dar brilho então se você tiver de preferência para o de coco 250 ml e duas colheres das de sopa de água oxigenada volume 40 quem aí viu o sabão em barra que eu fiz com água oxigenada e óleo usado gente olha que sabão maravilhoso se você não viu a receita deste sabão vou deixar aqui na descrição do vídeo e também aqui aqui no final no card para vocês ver gente esse sabão vale a pena fazer viu esta daqui já é uma pasta que eu faço há muitos anos porém acrescentei água oxigenada e amei o resultado então duas colheres de sopa de água oxigenada volume 40 cremosa parte no liquidificador em torno de dois a três minutinhos até dissolver totalmente o sabão olha ela fica bem líquida então não tem problema do seu liquidificador queimar nada disso olha agora gente sim nós vamos colocar aqui o ingrediente que faz ela engrossar uma colher das de sopa de sal feito isso você vai ligar o liquidificador pesou você para porque porque o sal vai engrossar marta posso bor o bicarbonato até pode gente mas eu prefiro o sal para não ficar segurando o bom brilho para dar um brilho porque essa aqui é uma pasta de brilho mesmo para dar um brilho melhor nos alumínios você viu já pesou o liquidificador então agora você vem aqui com uma colher misture tudo muito bem gente para você que não é inscrito no canal se inscreva meus amores se você está gostando da receita então já se inscreva comente aí compartilhe dessa forma você vai estar me ajudando muito mais muito mesmo e eu espero que vocês compartilhar e curtir que o canal da gente cresce e a gente ganha mais visualização né tendo feito isso misturou bem vai colocando nos potinhos ela rende 5 potes de 250 ml gente aqui na minha cidade dá para vender em torno de 8 reais cada pote varia muito de lugar para lugar mas se você quer ganhar um dinheirinho faça essa pasta aí para você vender você vai ver só como que todo mundo vai gostar porque ela é excelente pasta de água oxigenada gente ó tô terminando de esfregar a forma aqui e claro não vou ficar enrolando no vídeo não vou mostrar tudo depois o resultado final que o meu tanque tá cheio de louça porque o dia de lavar louça eu prefiro aqui fora gente além do calor que tá demais aqui é mais fresco ainda eu tenho mais é melhor para esfregar né então vou esfregar tudo e já mostro o resultado final para vocês e aqui está gente olha só eu amo gente eu amo de paixão mesmo alumínio brilhando gosto mesmo olha só é prazeroso você olhar nas suas vasilhas e ver ela com esses brilhos eu gosto isso me satisfaz então eu crio cada dia mais produtinhos que facilita a minha vida porque eu amo dar um brilho nos meus alumínios quem viu esta panela aqui gente lembra dela quer saber aí como remover e não viu o vídeo vou deixar aqui também na descrição e no final do vídeo aqui para vocês sai que é uma beleza e olha que alumínio lindo que ela ficou então se você quer saber como tirar tinta também como tirar o teflon tudo tem aqui no canal e se você quer é uma pasta para remover gordura queimadas gente tem aqui no meu canal também essa daí é forte então eu tenho aqui vários produtinhos que dá para você limpar tudo que você quiser aí como essa daqui que é para aquelas limpezas difícil como esta outra aqui que é só para dar brilho bom então se você já gostou de alguma dessas dicas já aproveita para se inscrever aqui no canal viu gente porque o meu maior prazer ter vocês aqui e eu agradeço a deus por vocês e pelo carinho de vocês essa dali também eu retirei a tinta e também o teflon e vou mostrar para vocês olha aqui aquela outra panela de pressão que eu olhei por dentro que tava assim toda preta que eu cozei beterraba e não coloquei nem um pouquinho de vinagre então é isso meus amores o vídeo de hoje vai ficando por aqui eu espero ter ajudado vocês e lembre-se essa aqui é a forma viu gente ó essa aqui é aquela forminha que eu compro na reciclagem procura aí na reciclagem onde vende latinha ferro velho que vocês podem encontrar também tá um grande abraço para vocês espero ter ajudado vocês ajudar você que quer fazer aí para vender ganhar um dinheirinho né pois eu recomendo essa pasta fica a dica aí para vocês ó beijo no seu coração fiquem todos com deus que deus abençoe grandemente você e a sua família e até amanhã no próximo vídeo